É mesmo isto! Este é o lugar! As árvores de trúvula são o que eu quero Fazer o meu fim, só o que eu espero Mas, antes... Agora vocês! É isso! Lalalalalá Esta amizade vai crescer Unha e carne iremos ser Nada é impossivel para nós No meu sonho dei em vós Jodolê, jodolê, jodolê Jodolê, jodolê Jodolê, jodolê Jodolê, jodolê Hey, malta! Fala! Onde está o meu corde?